No Vale do Aço, a polícia militar prendeu um grupo de pessoas ligado ao crime de tráfico de drogas. Parte dos suspeitos saiu da capital mineira para entregar entorpecentes na região. A caçada, ao bando, precisou de reforço policial. A reportagem está aqui, pode balançar. Durante a operação, a polícia apreendeu uma pistola 9mm, um revólver calibre .38, quantidade de maconha, pasta base de cocaína, crack, além de balanças, celulares e munições. Três homens e uma mulher foram presos. De acordo com as investigações, dois deles são de Belo Horizonte e estavam no Vale do Aço, onde entregariam os entorpecentes. Quando a polícia identificou o veículo, eles fugiram e houve perseguição. O veículo com suspeito só parou quando o carro atingiu essa mureta lateral e um dos pneus estourou. De acordo com a polícia militar, durante a fuga, os homens jogaram uma arma de fogo no rio Piracicaba e ela não foi encontrada. Eles ainda tentaram dispensar uma sacola que ficou presa à grade da ponte. Dentro dela, a polícia encontrou uma barra de crack e os dois homens que estavam no carro foram presos em flagrante. Ainda de acordo com a polícia, dois dos três homens presos são suspeitos de envolvimento na morte de Isadora Lopes, do nascimento de 22 anos. A mulher foi morta a tiros no dia 6 de março em uma praça pública de Timóteo, enquanto trabalhava. O caso está sendo investigado pela polícia civil. A mulher foi morta a tiros no dia 6 de março em um pedido. Obrigado.